Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Eu jamais vou conseguir arrancá-la do meu coração. Acima do amor, está a vingança. Não vou decepcioná-la até chegar o dia da festa, onde pretendo humilhar a filha do governador e o Otávio Narváez. O plano que pode virar um pesadelo. Veremos o que ela vai fazer quando estiver numa tenda no deserto a quilômetros da Ilha Dourada. Nesta quinta, 5h15 da tarde. Coração Indomável. Coração Indomável.